Música Daís, você teve esse tempo lá nos Jogos Pan-Americanos, não jogou. Isso tira um pouquinho o teu ritmo de jogo, você que vem em uma sequência aqui no Vitória. Ah, querendo ou não, foi a parada, assim, por tanto tempo não é o ideal, né? Mas a gente manteve o trabalho, sempre treinando e acredito que não tem problema nenhum para a continuidade. É que vocês sabem aí, nesses adversários de sábado, o primeiro confronto que vocês não vão ter dentro de uma chave regionalizada, né? O primeiro time lá do sudeste do país. É, eu conheço o time, porque eu já joguei o Paulista há muitos anos. É um time rápido, claro que são jogadoras novas, tem toda uma mudança, mas eu sei que são jogadoras ágeis, que elas têm um ataque bem rápido, mas o nosso time tem uma zaga bem compacta ali. Acredito que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Daís, tem quatro jogadores do Vitória lá nos Jogos Pan-Americanos. Como é que vocês estão voltando, né? Depois de mais uma derrota, teve o Mundial, teve agora os Jogos Pan-Americanos da mesma forma, né? Gol no final e nos pênaltis. Que sentimento vocês voltam para cá para o Vitória? Com muita vontade, entendeu? Eu acho que isso acaba sendo uma motivação a mais para a gente conquistar esse campeonato. Até no meu caso, que eu não joguei, entendeu? Eu estou vindo com bastante vontade de superar aí essa semifinal e chegar na final. Acredito que isso só faz com que a gente se aplique mais e queira vencer. Vocês não vão decidir em casa também pela primeira vez, né? Isso pode dificultar também a caminhada de vocês? É, tudo nesse campeonato é muito difícil, né? Independente de jogar dentro ou fora. As dificuldades existem e a gente está preparado para superar essas dificuldades. Jogando aqui, jogando lá onde for, a gente tem que estar preparado. Obrigada. 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 Obrigado.